Revista Meio Norte Nossa revista Meio Norte Olha quem já está aqui comigo Porque quando chega quinta-feira A gente já espera por essa maravilhosa Silvia Menezes Meu amor, que franja é essa? Então, exatamente Sobre ela que nós vamos falar Sobre as franjas Que hoje é a nossa queridinha do momento Silvia, que tudo, viu? Olha, eu vou falar uma coisa, gente, é sério A franja, ela deixa a gente Até mais nova Sim, é importantíssimo você fazer o casamento certinho No formato do teu corte No formato do teu rosto Com a franja, porque a franja, ela renova bastante Ela dá um ar, assim, mais jovial Ela dá um ar de menina E deixa a gente, assim, com um outro astral Ai, amiga, achei tudo E aqui a gente vai fazer franja ao vivo? Isso, vamos fazer aqui nossas modelos Ao vivo, exatamente Para mostrar a valorização que dá Quando você adega uma forma certinha De franja ao franjão Ao formato do rosto e do corte Pronto, então a gente trouxe aqui Dois modelos maravilhosos Para poder mostrar exatamente os dois estilos de franja E eu queria também aproveitar para dizer para vocês Que Silvia é visagista Isso, a gente sempre trabalha Todos os serviços do salão Nós trabalhamos em harmonia Se você faz um corte, você tem que harmonizar com o formato do rosto Se você faz uma cor, você harmoniza com a cor da pele Cor dos olhos E isso faz com que o visual que você está criando Tenha, assim, mais beleza E a sutilidade do que deve ser Porque às vezes você quer alguma coisa, Carlinha E aquilo não combina nem com o teu rosto Nem com a tua pele Nem com a tua personalidade Exato Então por isso que é importante um profissional Que entenda desses fatores Exatamente para a gente conseguir harmonizar E dar um aspecto bonito Porque tem uma coisa também por trás de tudo isso Que eu estou sempre falando aqui para vocês diariamente Quando eu digo, gente, vai lá no Silvia's Rep Porque é a maior rede de salão de beleza que a gente tem no nosso estado Em dois shoppings em Teresina Teresina Shopping, Shopping Rupoti Tem o Silvia's Estética também Que tem toda a parte de estética E eu falo aqui diariamente, Silvia O quanto que cuidar do nosso cabelo Cuidar das nossas unhas Limpeza de pele, sobrancelha, olho Tudo em harmonia Tem tudo a ver com a nossa Personalidade Personalidade Isso Né, Silvia? E Carla, sabe uma frase que eu sempre falo para as minhas amigas? É que cabelo é uma joia rara Rara? Cara Que você tem que usar todos os dias Então você tem que investir da forma correta E que mexe com a nossa autoestima, Silvia Mexe demais Mas então se você não faz um cabelo que você está se achando que está arrasando Que está realmente você chegando e se achando linda Você vai entrar de cabeça baixa e você não vai arrasar como deve Exatamente Por exemplo, eu estou vendo essa franja da Silvia Ah, eu já quero, estou achando maravilhosa De repente, será que esse modelo de franja dá certo para o meu rosto? Então a gente vai ver aqui essas duas opções que você vai fazer aqui, por exemplo Isso Exatamente Olha só Nossa amiga aqui Ela já tem um rostinho que tem uma face com o osso mais protuberante aqui Então a gente precisa realmente tirar o volume dessa lateral Se a pessoa usar óculos também tem que ter esse cuidado Então nós vamos fazer uma franja Que seja Nós temos duas opções aqui nesse caso A gente também tem que levar em conta a questão da idade O dia a dia dela A profissão Se ela fica muito tempo de cabeça baixa, a gente não pode colocar um tamanho que atrapalhe o óculos E nem que atrapalhe a visão dela aqui com este óculos E aí a gente faz a harmonização Levando em conta o rosto O acessório que ela usa O dia a dia dela Então, por exemplo, nós conversamos a respeito nos bastidores E nós vamos fazer um franjão Para que ela possa dar uma leveza nessa lateral E ele caia aqui na altura do queixo Maravilha Porque o queixinho dela é mais fino O restante é mais largo Aqui nesse osso é mais largo E a gente tira o volume daqui Mas a gente tem que dar volume para o queixo Que é um queixo mais fino Então nós vamos fazer isso Fazer um franjão Que ele caia exatamente aqui E a gente vai ver a diferença ao vivo aqui no programa Porque a Silvia Menezes é assim, minha gente Ela é muito rápida Quem sabe faz ao vivo, né Silvia? Isso, e nós vamos também fazer aqui a Tânia O cabelinho da Tânia É o seguinte, ela precisa ter mais volume no alto da cabeça Então nós vamos fazer a harmonização com a lateral dela E tirar um pouco mais desse peso Porque ela gosta desse volume aqui no alto E o rostinho dela também pede isso Sim E a gente não pode também dar o volume aqui na altura do óculos Então a gente leva sempre muito em conta a questão dos acessórios Esse acessório aqui dá esse volume no rosto dela E a gente não pode dar mais nada de volume em cima Então nós vamos criar o volume no alto da cabeça Para que esse rosto fique mais comprido E aqui nessa lateral a gente não desfia também demais Exatamente porque a gente precisa que afine a lateral do rostinho dela A lateral do rosto dela Então vamos começar com o corte Vamos aqui Eita Enquanto eu vou fazendo aqui o corte Vamos, a gente vai conversando, né? Vamos conversando, vamos aproveitando para mostrar aí um pouquinho Para você que está assistindo o nosso programa Do salão do Silvias Ré Essa rede de salões de beleza que eu falo para vocês Que são mais de 25 anos de tradição aqui em Terezina Presente em dois shops, né? Terezina Shopping, no Shopping Rio Poti Silvias Estética Segue a gente aí no nosso Instagram também Que é arroba silvias__ré Você está vendo aí nas imagens Alguma das salas lá do salão Onde você faz procedimentos estéticos Olha que limpeza de pele maravilhosa essa, minha gente Olha que técnica incrível Lembrando que limpeza de pele É algo que a gente tem que fazer constantemente Aqui eu queria chamar a atenção dos homens, tá? Porque, minha gente, não somos só nós mulheres Que temos que estar maravilhosas, não Os homens também, tá? Essa exigência tem que ir para ambas as partes Essa coisa de dizer que homem não se cuida Que homem não faz sobrancelha Que homem não faz ali manicure, pedicure Ele faz sim Meu marido, ah, ele só anda Ah, meu bem Eu digo para ele limpeza de pele direto Porque, olha, Silvia, é desagradável, né? A gente está ali com boia E na hora que vai beijar uma espinha do tamanho do mundo Hoje em dia Na boca Hoje em dia os homens estão bem mais vaitosos Bem mais atentos A barba cheia de ponta, né? E aquelas espinhas enormes Não, não dá certo, gente Tanto a limpeza de pele Como também as depilações As depilações Sabe uma coisa que os homens não sabem Que tem lá no Silvias Ré E a gente tem? Depilação masculina E nós temos também o trabalho de barba terapia Nós temos o trabalho de corte A barba simples também Olha, aqui eu fiz a franja dela O franjão E também fiz um degradê na lateral Foi bem rápido Que degradê lindo Mas é como eu falei A gente tem que harmonizar sempre Eu vou dar uma secadinha aqui para vocês verem Tem que ter um jogo rápido, né? A franja dos dois lados Tem também a Brigitte Bardot Sim A franja Brigitte Bardot Ela tem um meio mais curtinho E ela vai alongando para as laterais Então isso também é... Essa franja também está super na moda Para os mais jovens Que gostam de estilo mais descolado A gente tem aquela franja mais curtinha Que a gente pode fazer ou toda desfiada Mas tem que ser bem curtinha mesmo E ela ou toda desfiada Ou ela inteira Aquela mais retinha E... É isso A franja hoje está super em gosto E em alta E a gente pode estar usando e abusando dela No caso também das cacheadas As pessoas me perguntam Silvia, ele tem um cabelo cacheado Posso fazer? Pode Hoje em dia é só você usar um tamanho Por exemplo Esse tamanho do que eu fiz Ele pode ter um cabelo cacheado Ele vai encolher E a gente consegue ter um formato De cachinho como franja Ah, fica lindo, né? Certinho, exatamente Então a gente consegue hoje em dia Usar várias formas É bem ecrática a franja Independente da idade A gente só precisa buscar certinho Como eu falei As de colar do mais curtinho As mais... É... Que gostam mais de moda E os mostrangidos Que são as curtinhas E a tampa de frente Bom, aqui eu já sequei um pouquinho Já dá pra mostrar pra vocês O resultado Como valoriza Ai, eu amei essa... O degradê O degradê Ficou lindo Deu uma modernizada no cabelo dela Que estava muito inteiro Ó, minha querida O que que é isso? Passou do óculos Aqui quando ela tiver de óculos Ela dá volume no alto da cabeça E ainda harmoniza a lateral Olha que lateral linda Ficou tudo Pronto Vamos tirar essa capa preta Porque aí a gente vai conseguir ver muito mais O corte aqui Olha isso Querida Olha isso aqui, gente Olha esse degradê Não muda num piscar de olho Olha isso aqui, ó Olha o degradê, Silvia Que é o que eu quero mostrar pra quem tá em casa E foi bem rapidinho Rapidinho, viu, gente? Olha aí, ó, o degradê Harmonização Exatamente A franja, ela vem até aqui Na altura da... A partir da boca E daí pra baixo Já é o degradê Perfeito, querida Você arrasou Agora, vamos embora pra... Já quase finalzinho do programa Ainda dá tempo da gente fazer o da Tânia Pra mostrar ao vivo Dá, vamos embora, Tânia Vamos lá, é rapidinho Senta aqui nessa cadeira rapidinho Porque a gente já tá chegando aí Ao finalzinho do programa E vocês acompanham aqui com a gente Já outra mudança ao vivo, né? Silvia já vai cortar E é, pra você ver, né? Uma franja faz toda a diferença Simplesmente a gente não precisa tá... Ter medo de cortar É só você fazer o corte adequado Pra cada cabelo Cada rosto E aí rapidinho você muda com... Até com menos preocupação Aqui vou dar leveza Pra dar volume no cabelo da Tânia Simples assim Aí vocês vão ver a jovialidade Com pouca coisa, né? A franja vai dar aquela jovialidade Pro cabelo de Tânia lustosa Silvia's hair A Silvia's hair Olha aí, Thaludinho Eu acho que você deveria fazer uma franja Não, franja não Olha o penteado, viu? Vamos na hora Pegar você aqui como meu modelo Aí, ó Só isso aqui já dá uma leveza Só isso aqui Olha isso aí, Tânia Uma franja bem feita Desfiadinha pra dar movimento Faz toda a diferença Eu quero ver o povo fazer as cortininhas As cortinhas Tá muito, muito, muito na moda Perfeito, gente Já chegando aí ao finalzinho do nosso programa E aí, ó Tranjinha pronta, Tânia Que tudo Deixa eu alinhar aqui Pronto A gente conseguiu o volume Olha só O volume aqui no alto da cabeça Como eu havia falado Que valorizava A lateral A gente não precisa mexer muito Pra afinar A lateral do rostinho dela E a gente faz esse movimento Acima do óculos Perfeito, gente Amei, Silvia Obrigada, viu? Eu que agradeço A oportunidade sempre E tchau, gente Vai lá pro Silvia E sai fazer sua franja também, viu? Tchau Programa Revista Meio